Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Clube do Design, aqui quem fala é Liute Christian e esse vídeo aqui é complemento para uma publicação que eu fiz na semana passada sobre composição de preços e nesse vídeo eu gostaria de abordar um pouco mais a fundo a composição de preços nos seus serviços de design gráfico e também falar um pouco sobre as dúvidas que surgiram depois do nosso último vídeo onde eu ensinei a criar uma tabela para cálculo do valor da sua hora de trabalho e também no vídeo onde eu ensinei como criar um orçamento. Antes de começar esse vídeo aqui eu gostaria de dar dois recadinhos rápidos, o primeiro é que eu estou lançando a pré-venda do meu curso fluxo de atendimento em projetos de design gráfico, o curso vai começar em janeiro mas você pode adquirir com desconto antecipado na pré-venda, nesse momento o curso está com 66% de desconto até o final de novembro e você pode adquirir no link que vai ficar disponível aqui na descrição. Nesse curso eu vou te dar dicas de fluxo de atendimento e como você pode conquistar e fidelizar os seus clientes desde o primeiro contato, troca de e-mails até a entrega e finalização de um projeto e também no suporte e na pós-venda. O curso vale a pena se você é um profissional que está chegando agora no mercado de trabalho, se você é estudante e pretende investir na sua carreira depois de terminar o seu curso ou finalizar os seus estudos, se você é um profissional independente ou se você já é um profissional que trabalha na área e gostaria de conhecer uma abordagem diferente sobre fluxo de trabalho. Para mais informações sobre a pré-venda e sobre o lançamento do curso e também mais informações sobre o perfil do aluno é só acessar o link que vai ficar aqui na descrição. O segundo recado é que esse vídeo aqui é um complemento das atualizações da nossa série Freelancer Toolkit. O Freelancer Toolkit é um pacote de documentos que a gente está criando aqui no canal que vai ser muito útil se você é um profissional independente ou um freelancer ou trabalha no meio criativo para que você tenha aí suporte para desenvolver o seu negócio, para você ter sucesso na sua carreira utilizando aí contratos, currículos, modelos de portfólio, de orçamento, de cálculos, enfim. É um pacote de documentos que possuem documentos essenciais para você que quer seguir a sua carreira de maneira independente, o link para o Freelancer Toolkit e para a playlist dos vídeos que já foram publicados vai ficar aqui na descrição do vídeo. Bom, e como eu falei, esse vídeo aqui é um reforço justamente do conteúdo que foi apresentado para você lá no primeiro vídeo onde a gente aprendeu a criar, no segundo vídeo na verdade, a gente aprendeu a criar a nossa tabela de cálculo de custo de horas de trabalho. Depois que eu publiquei esse vídeo aqui algumas pessoas levantaram alguns questionamentos muito legais, muito interessantes e eu achei importantíssimo gravar esse vídeo aqui para fazer justamente um complemento ao que a gente abordou em relação à composição de preços, a como você pode construir o seu preço baseado em custos e como você deve utilizar isso para calcular o valor final de um projeto de design gráfico, um projeto de produção gráfica, enfim, um projeto criativo de modo geral. E uma das primeiras abordagens que eu gostaria de evidenciar foi o questionamento de algumas pessoas quanto à validade de se utilizar especificamente esse tipo de tabela aqui para calcular preços de horas de trabalho. Algumas pessoas disseram que esse tipo de tabela não é válido porque você sofre influência do local onde você mora, então depende muito do mercado em que você está inserido, alguém pode sei lá, em São Paulo cobrar mil reais por um projeto, mas aqui no Pará você pode cobrar no máximo 400, 300 senão você não fecha cliente e aqueles questionamentos que realmente são valios que a gente já conhece, a gente está ciente que eles existem, mas é importante ressaltar porque que esse tipo de pensamento não se aplica a esse tipo de tabela aqui especificamente. Primeiro que geralmente quando você faz esse tipo de comparação, poxa, mas essa tabela não é útil porque em estados ou cidades se praticam preços diferentes. Geralmente as pessoas que definem esse tipo de argumento estão se baseando na utilização de tabelas de referências, o que não é nem de longe o caso de uma tabela de cálculo de custo e horas de trabalho. Pode ser a tabela do Full Lancer Toolkit, pode ser a sua própria tabela, enfim, não faz diferença nesse ponto. O importante aqui é como você calcula o seu custo para que você faça a prestação de serviço. Tabelas como as da Adegraf, por exemplo, que está disponível no site da Adegraf, eu vou deixar o link aqui na descrição para você baixar a tabela se você quiser dar uma olhada. Essas tabelas utilizam algumas pesquisas para captarem valores de referência no mercado, mas a gente percebe que os valores evidenciados nesse tipo de tabela são completamente diferentes do que a gente está acostumado a ver no mercado, principalmente o mercado de bairro, o mercado informal ou aquele mercado mais boca a boca, aquele relacionamento mais direto entre o profissional e os seus clientes. Isso acontece porque a Adegraf muito provavelmente, isso aqui é uma percepção pessoal, eu não fui atrás da informação, mas muito provavelmente a Adegraf leve em consideração não só profissionais freelancers de grandes centros que consequentemente possuem preços muito mais elevados, mas também ela faz a coleta de preços em agências que utilizam não apenas um profissional na sua base de trabalho, mas vários profissionais envolvidos em projetos que muitas das vezes são milionários ou projetos que custam alguns milhares de reais. Então a tabela da Adegraf, apesar de ser apresentada como uma tabela de referência, ela serve meramente para isso, é uma referência de acordo com uma amostragem de pesquisa. Então isso aqui de modo nenhum serve para que você aborde o seu cliente dizendo que você vai cobrar aí num cartão de visita quase 700 reais só por um projeto gráfico. É muito importante mencionar que se você cobra isso não há problema nenhum nisso, cada um compõe o seu preço da maneira que acha conveniente e se o seu mercado está apto a receber, se ele tem receptividade para esse preço, bom para você porque você aumenta o seu lucro e você consegue reconhecer ainda mais o seu trabalho, o seu esforço. Mas por que essa tabela não tem nada a ver com utilizar uma tabela de cálculo, de curso, de horas de trabalho? Porque independente de onde você mora, independente de você utilizar a tabela da Adegraf ou qualquer outra tabela de valor referencial, você precisa ter ideia de que qualquer cálculo básico de preço de um produto ou de serviço deve primordialmente partir dos custos. Então, de modo algum, calcular o valor de sua hora utilizando custos tem influência direta da região que você mora. Então, tanto faz se você mora em Belém, se você mora em Brasília, se você mora em Belo Horizonte ou sei lá, em qualquer outra cidade ou estado do Brasil. Sempre que você pensar na composição dos seus preços, sempre que você pensar em lançar um produto ou um serviço para o mercado, a primeira avaliação que você faz na composição de preço é de custos, tá bom? Então, isso aqui independe se você mora em São Paulo ou se você mora em Barca Arena aqui no Pará. Sempre você deve avaliar os seus custos. O que a influência do local onde você mora pode ter no seu preço? Você pode, consequentemente, encontrar, dependendo do local onde você mora, equipamentos mais caros, equipamentos de escritórios mais caros, o aluguel pode ser mais caro, serviço de internet pode ser mais caro, mas essas referências estão baseadas em custo, nunca em valores de mercado, tá bom? A gente ainda não entrou no mérito de avaliação de valor de mercado. Seja você um microempreendedor individual, seja você uma costureira, seja você um vendedor de picolé, seja você um designer gráfico, a primeira avaliação que você deve fazer obrigatoriamente são os seus custos. Nenhum produto ou serviço se mantém se os custos são maiores do que a receita. Isso é regra básica de economia, então não adianta você levar essa ideia de que, ah, porque eu não posso ter custo de hora de 26, 28 porque lá em Brasília é muito mais caro. Provavelmente, se o custo por hora lá é mais caro, é porque os custos para manter, para que você possa trabalhar são mais caros, mas o custo não tem a ver com o seu valor comercial e também não tem a ver diretamente com o seu lucro. Como a gente viu no primeiro vídeo sobre a composição, onde a gente criou essa tabela aqui, a gente calcula o custo por hora de trabalho justamente para que a gente seja capaz de, pelo menos, na pior das hipóteses, em um mês, ter aí o mínimo para a gente, pelo menos, pagar para trabalhar, ou melhor, pagar, cobrir as despesas de trabalho. E a partir do custo de trabalho é que a gente consegue evidenciar algum tipo de lucro. Então, se você pensa que utilizar tabelas para calcular o seu preço de hora tem a ver com utilizar tabelas de referência, você não entendeu como é que funciona o cálculo de custo que é completamente diferente do que você cobra do seu cliente, tá bom? Aqui a gente está apenas identificando o que a gente vai precisar pagar para que a gente comece a trabalhar e comece a pensar em alguma forma de lucro, em alguma forma de vender o nosso produto ou serviço para o nosso cliente. A partir desse ponto, a gente partiu para o segundo vídeo onde eu mostrei como criar a tabela de orçamento, que seria um documento que você compartilha com o seu cliente a fim justamente de apresentar quanto ele pode ou não pagar pela sua mão de obra, pelos serviços que você vai desempenhar durante aí o processo de concepção de um projeto. Entre o cálculo de custo e o seu orçamento existem algumas coisas que a gente acabou não evidenciando no vídeo porque não era o assunto do vídeo, nosso objetivo era aprender a criar o orçamento, é basicamente por isso que eu estou criando esse vídeo aqui para esclarecer esses pontos. Algumas pessoas perguntaram e foram dúvidas muito válidas e muito coerentes, muito obrigado pelas pessoas que perguntaram, que elas gostariam de saber se esse valor que a gente encontrou aqui no valor comercial por hora, ele é o valor que eu vou cobrar aqui quando eu estiver fazendo o meu orçamento e como eu mencionei para vocês tanto no primeiro vídeo quanto no segundo vídeo, esse valor aqui é um valor de referência, então ele te indica aqui qual seria o valor ideal para você cobrar do seu cliente por hora de trabalho, mas ele não dita quanto que você vai cobrar para fazer um cartão de visitas, quanto que você vai cobrar para fazer um logotipo, quanto que você vai cobrar para fazer um cartaz e assim por diante. À medida que você tem referência de onde você pode tirar o valor, que não vai ser aí do além, você tem o cálculo de custo e você tem uma noção de quanto você quer ganhar, a partir de uma certa experiência de mercado, a partir de uma certa experiência do seu próprio fluxo de trabalho, que depende totalmente de você mesmo, é que você vai conseguir chegar a um valor palpável, um valor, digamos assim cobrável né, do seu cliente, é que você vai entender como que você pode compor o seu preço e quanto que vai custar o seu cartão de visita, quanto que vai custar o seu panfleto, quanto que vai custar aí o seu logotipo e como é que isso funciona quando a gente precisa compor o nosso orçamento, quando a gente precisa trazer. Beleza Liute, eu já sei o meu preço de hora, o meu custo e já tenho aqui o meu valor comercial, quanto eu quero cobrar por hora de trabalho, como é que eu faço para passar isso para o orçamento? Digamos que o seu cliente queira fazer um panfleto, um flyer ou algum tipo de projeto comercial que você vai precisar utilizar aí fontes, imagens, vetores, enfim, você vai desenvolver um projeto de panfleto para o seu cliente. Um detalhe muito interessante aqui tá, antes de a gente começar a trabalhar essa abordagem, é que você precisa entender que nem tudo que você vai fazer precisa constar no orçamento. Quer um exemplo claro? Geralmente quando você faz projeto de logotipos por exemplo, o manual de identidade visual é responsabilidade do designer, apesar de ter muita gente aí dando canelada e dizendo que não faz manual de identidade visual se o cliente não pagar, mas isso é balela, você precisa prever o manual de identidade visual do seu cliente no seu orçamento para que você consiga entregar um trabalho de excelência. Como é que você vai entregar o logotipo para um cliente sem um manual de identidade visual? Do meu ponto de vista comercial, do meu ponto de vista pessoal isso é um absurdo, é o mesmo que você entregar um carro ou um sei lá, um equipamento muito complexo de ser utilizado e não entregar um manual para a pessoa aprender como mexer naquele carro, como mexer naquele equipamento. Como é que você vai entregar um projeto de logotipo se você não entrega um manual para que esse logotipo mantenha a sua consistência, para que você apresente o seu trabalho de maneira consistente e é claro, o manual de identidade visual garante que o seu projeto tem consistência e que ele vai se manter íntegro durante todo o seu ciclo de vida. Então quando você faz um orçamento, por exemplo, para a criação de um logotipo, você coloca no seu orçamento criação de logotipo, beleza, isso aqui é um exemplo bem direto, tá? E de maneira nenhuma você coloca aqui, por exemplo, desenvolvimento do manual de identidade visual, tá? De maneira nenhuma você coloca isso no seu orçamento de maneira separada, por quê? Porque o manual de identidade visual, novamente, do meu ponto de vista profissional, do meu ponto de vista pessoal, da experiência que eu tenho de mercado, o manual de identidade visual é parte obrigatória de qualquer projeto de identidade visual. Se você vai criar o logotipo, considere que o manual de identidade visual é parte integrante desse projeto e ele faz parte do logotipo. Se você colocar aqui a, sei lá, criação de logotipo, vamos lá jogar por alto que você vai criar um logotipo por mil reais, tá bom? Deixa eu aumentar aqui o tamanho da coluna. E aí você coloca aqui que o manual de identidade visual custa 450 reais. O que que o seu cliente vai dizer quando ele olhar esse orçamento? Ele vai olhar, peraí, eu vou criar o logotipo e eu tenho aqui o manual de identidade visual, cara, faz o seguinte, corta esse manual aqui, eu não quero ele, faz só o logotipo. E aí você pensando aí no seu bolso, caramba, vou fazer só o logotipo, vou ganhar mil conto, vou fazer só o logotipo para ele, você entrega só um JPEG lá, um vetor e pronto, acabou o teu trabalho e nunca mais você vai ver esse cliente na vida ou esse cliente nunca vai te indicar para ninguém, por quê? Porque você entregou aqui só o que ele pediu, só o feijão com arroz, você não colocou nenhum potencial de futuro de crescimento para o seu trabalho, porque você dispensou um documento que é fundamental para a concepção do projeto, que é o manual de identidade visual que compõe esse projeto e é importantíssimo para justamente manter a identidade do seu projeto, manter aí o registro de que foi você que fez esse trabalho e claro de entregar um resultado diferente para o seu cliente. Então ao invés de você fazer isso aqui, tá? Você coloca o preço aqui em cima, olha, 1450, por quê? Porque a criação do logotipo está associada diretamente à criação do seu manual de identidade visual e se você colocar isso separado no orçamento, o seu cliente vai querer cortar custo, ele vai cortar o manual de identidade visual fora e esse corte não pode acontecer, você não pode dissociar um produto do outro, na verdade é o mesmo produto, então a criação de um logotipo implica obrigatoriamente, novamente do meu ponto de vista pessoal e profissional, que você deve apresentar para ele o manual de identidade visual, para que você claro entregue um projeto íntegro e completo para o seu cliente. Então quando a gente vai criar um orçamento para qualquer projeto para um cliente, a gente precisa ter ideia justamente dessas questões, o que que vale a pena você mencionar no orçamento e o que que vale a pena você não mencionar como item separado. Então se você vai criar um logotipo e de repente você quer oferecer um produto diferente, por exemplo, como a criação de um site, isso sim pode ser vendido, sei lá, separadamente, tá bom? Mas de maneira nenhuma logotipo e manual de identidade visual você separa, é o mesmo produto, mas um site é um produto diferente. Deixa eu ver o que mais aqui, sinalização, pode, nesse caso a sinalização pode ou não fazer parte do manual de identidade visual, mas a sinalização pode ser vendida aqui como um item diferente ou placas específicas de sinalização, um projeto personalizado de sinalização e assim por diante. Deu para você entender? E o que que está dentro desse preço aqui? É justamente a junção do seu cálculo aqui, do seu valor comercial com a sua experiência de mercado, a sua experiência em projetos anteriores ou a sua experiência baseada em referência de projetos de outros profissionais, seja da Adegraf, se você for bem saudosista, ou seja de profissionais do seu mercado local, que é o que eu recomendo que você faça. Pesquise os preços do mercado local para você entender o que está acontecendo ao seu redor. E aí você vai ter uma ideia de se o custo do projeto é R$ 1.500,00, você vai ter uma ideia de porque ele está custando tudo isso e de quantas horas você vai precisar ou depois realmente de você adquirir a experiência, quantas horas você gasta para fazer esse tipo de projeto. E o que que pode entrar na composição desse orçamento? Vamos supor aqui, voltando ao nosso exemplo, que o nosso cliente vai criar um flyer promocional, tá bom? Quando você cria o seu orçamento, especificamente no caso de flyers ou objetos profissionais, onde você vai eventualmente utilizar recursos de terceiros, como imagens, vetores, fontes, você pode escolher adicionar esses itens como itens separados do seu projeto ou como itens que podem ser descritos dentro do seu orçamento. Neste caso a gente tem um exemplo um pouquinho diferente, porque no projeto de logotipo a gente tem um projeto muito mais complexo que envolve a pesquisa, avaliação de mercado, briefing, brainstorming, é um processo bem demorado e que durante todas as etapas de concepção do projeto, você tem a oportunidade de dialogar com o seu cliente e os custos são bem mais elevados por conta do processo de desenvolvimento. No caso de flyers promocionais ou projetos mais específicos e mais direcionados a um cliente, um fim específico, como o caso de um flyer promocional para divulgação de uma campanha, de um produto e etc, você pode indicar para o seu cliente os custos que ele vai ter na produção desse projeto. E neste caso você tem exatamente as duas abordagens, ou eu coloco apenas o valor final, ah cara, esse flyer aqui eu vou te cobrar 200 reais para fazer um flyer promocional. Ou você pode desmembrar os ativos que você vai utilizar nesse flyer e apresentar isso para o seu cliente, tá bom? O que você pode fazer aqui? Ah, eu quero mandar somente o orçamento integral, ele vai precisar pagar 200 reais. Mas Liute, como foi que você chegou nesse preço? O que você pode fazer? Você pode criar um orçamento separado, eu vou fazer uma cópia aqui dessa planilha, colocar ela no final, copiar, para criar uma cópia, tá bom? Você pode criar um orçamento do valor integral que vai ser compartilhado com o seu cliente. E para você entender a composição de preço, você pode fazer o seu orçamento de maneira desmembrada em uma outra planilha, só para o seu próprio controle, por exemplo. Então, para a criação do flyer promocional, a gente coloca aqui o serviço, que vai ser justamente o tempo que você vai dispendiar ou investir para criar esse tipo de projeto. Utilizando como referência aqui o nosso valor comercial por hora, você calcula aí que durante o processo de pesquisa, coleta de informação, reuniões, troca de e-mail, se você quiser incluir na sua hora de trabalho, é importante que você inclua. Ou se for um cliente que você já conhece, esse tipo de contato geralmente nem acontece, você já recebe a demanda, você faz no máximo uma reuniãozinha por Skype ou por telefone e aí você já entende a demanda do seu cliente. Enfim, o que você vai calcular aqui como valor de serviço é justamente o tempo que você vai gastar baseado no seu valor comercial para você desenvolver esse projeto. E lembrando que isso aqui, esse valor é baseado em quanto você quer lucrar. Então, isso aqui é que você pode considerar que está diretamente relacionado ao seu mercado local, a sua região, a cidade que você mora. Então, cara, se você mora em São Paulo e, sei lá, na Grande São Paulo, no centro de São Paulo e lá a galera cai matando nos preços e eles são elevados, cara, você pode ter uma margem de lucro muito maior com os mesmos custos. Mas se você mora no interior, sei lá, mora aqui no Pará igual eu, aí você tem que considerar, caramba, aqui eu tenho que ter uma margem de lucro menor. Então, meu lucro aqui vai ser de 50%, tá bom? Então, esse valor aqui, o seu percentual de lucro, quanto você está disposto a lucrar, é que deve ser baseado no seu mercado local. Nunca o seu custo. O seu custo é o que você paga para trabalhar, tá bom? Então, é isso aqui que vai influenciar nessa diferença. Ah, eu quero lucrar aqui 80%, eu quero lucrar 30% no valor da minha hora, tá? Vamos supor que você é bem saudosista e você quer aqueles 120% que eu comentei quando a gente fez esse primeiro vídeo aqui. Então, o valor da sua hora é R$ 57,00. Supomos que você gaste 3 horas aí entre a reunião, o processo de pesquisa, até a concepção aí do seu trabalho. Então, você tem aqui o valor de R$ 57,82. R$ 57,82. R$ 3 horas é um valor bem pequenininho, tá gente? Então, eu estou sendo bem só, isso aqui é só um exemplo, não quer dizer que você vai gastar apenas 3 horas, mas aqui você gastou aqui 3 horas, tá bom? Então, a quantidade é em horas. Então, só de horas de trabalho, o seu fly chegou a R$ 173,00. Então, só de horas de trabalho para você efetivamente desenvolver o seu projeto, sei lá, utilizando fontes gratuitas, utilizando vetores gratuitos ou fazendo seus próprios vetores, enfim, utilizando os recursos que você achar necessário e conveniente. É óbvio, sempre prestando atenção em direitos autorais, em direitos legais e num fluxo de trabalho transparente. Então, aqui você já vê que cobrar R$ 57,82 por hora é realmente meio complicado, né? Então, vamos colocar aqui, ah Liute, beleza, eu quero ter 80% de margem, então é R$ 47,30. Então, aqui ó, R$ 47,30, o seu preço já fica em R$ 141,00. Isso considerando que você vai gastar 3 horas apenas. E aí, depois do serviço, você considera que você vai precisar adquirir imagens para o seu cliente e todo o custo de um projeto é responsabilidade. de quem? Do cliente, é óbvio. Você não paga para trabalhar. Quando você vai a uma mercearia, em um comércio, sei lá, em um restaurante, você paga tudo o que você tem ali dentro. Você paga o ambiente, você paga o garçom que está te atendendo, fora que dá que dá uma gorjeta depois, você paga a conta de energia do estabelecimento, você paga o que você consome. Então, todo o estabelecimento comercial, todo o produto, todo o serviço se baseia em custos e, segundamente, né, no lucro que o dono desse empreendimento pretende extrair desse negócio. Então, a gente tem aqui R$ 141,00 só de tempo de trabalho. Digamos que o seu cliente precisa comprar imagens. Vamos usar aqui como referência o Fotolia. Se o seu cliente vai usar apenas uma imagem para um flyer, você pode comprar uma imagem com tamanho M, tá bom? Então, tamanho M é o tamanho ideal para você colocar um flyer, um panfleto e um folder. No Fotolia, você gasta aqui seis créditos para comprar uma imagem. Você pode comprar também pacotes mensais, que saem mais baratos, mas considerando que você compra sob demanda, você compra créditos, tá bom? Então, comprando aqui seis créditos, você paga seis dólares. Então, essa imagem vai custar para você o quê? O dólar, deixa eu abrir aqui, o dólar está custando hoje R$ 3,20, né, mais ou menos, R$ 3,20. Você vai pagar aqui R$ 6,00. E quanto é que vai dar esse preço em reais? Igual seis vezes R$ 3,20. Então, essa imagem vai sair, imagem estoque, por quanto? R$ 19,20. É importante você sempre observar os preços atuais, tá? E aqui vai ser uma imagem. Então, com o nosso tempo de serviço, que novamente é baseado nos nossos custos, no nosso lucro, além disso, a imagem estoque, você não tem porque ter lucro em venda de imagem estoque, até mesmo porque, de acordo com os contratos de licença dos bancos de imagem estoque, o direito de uso é do cliente final e não seu. Então, a imagem que você compra é para o seu cliente, tá bom? Eu já expliquei isso em outros vídeos aqui no canal. Vamos lá que você vai precisar comprar uma fonte, tá? Uma fonte estoque também, uma fonte personalizada, sei lá, uma empresa aí tipo a Microsoft, ou enfim, você precisa utilizar uma fonte com direito de uso comercial por qualquer motivo. Aí você vai acessar lá o fontes.com. Vai, vamos acessar aqui o fontes.com. Se você usa a Creative Cloud, você não precisa se preocupar com fonte, né? Você já tem as suas fontes. E aqui nos fontes.com, vamos pegar aqui essa CTT Norms aqui, tá bom? Vamos supor que você vai comprar aqui a fonte TT Norms aqui, ela nesse modo light aqui. Vamos pegar aqui a regular, você vai precisar pagar 29 dólares por uma fonte. Então, 29 dólares por uma fonte, 3,20, 29 igual a isso aqui vezes isso aqui. Isso aqui sendo bem saudoso de que você vai precisar comprar uma fonte, dificilmente você precisa, tá? Você encontra muita fonte gratuita com direito de uso comercial. Então, olha só, utilizando então esses valores de referência, o serviço que é justamente o tempo que você vai gastar, a imagem estoque que é custo bruto, ou seja, você não tem lucro sobre isso e a fonte estoque que também não, você não tem lucro, o seu lucro é aqui no tempo de trabalho, o seu cliente vai ter como resultado final aqui na sua planilha, né? Flyer promocional, o valor de 253,90, então 253,90, ok? Novamente, isso aqui são valores de referência, depende do seu lucro, depende do que você efetivamente vai pagar, se você não usar fonte estoque você não precisa colocar, geralmente você usa uma ou duas imagens, então aí para desenvolver o flyer do seu cliente você paga aí, você ganharia 180 reais. E aí você me diz, caramba Liute, nunca que o meu cliente vai pagar aí 180 reais, 180 e 30, que seria o que você ia mandar para ele, nunca que o meu cliente vai pagar esse valor aí em 130 reais, cara, você está louco. O que você pode fazer nessas situações? Você vai voltar aqui na sua tabelinha de custo de hora de trabalho, considerando todos os seus custos e você vai diminuir o que? O seu percentual de lucro, nunca você deve cobrar abaixo do seu preço de custo, então as influências regionais, o seu cliente que está pechinchando, sempre deve ser em cima do seu percentual de lucro, porque custo meu amigo, é o que você vai precisar pagar o seu cliente te contratando ou não, então se você cobrar menos do que 26,28 ou cobrar igual a 26,28, você vai estar pagando para trabalhar. Então, ah sei lá Liute, pô cara, bacana, então o meu cliente não vai pagar, eu quero ter só 50% de lucro aí do meu valor. E aí você vai ter então uma hora de 39,46, vamos ver quanto é que vai ficar isso? 39,46, olha só, você vai cobrar aí 156,78 do seu cliente, tá bom? E aí você pode continuar debatendo, mas isso é muito caro, isso o meu cliente não vai pagar, aí meu amigo, se você mora com seus pais, usa software pirata, não paga suas contas, você pode fazer até trabalho de graça porque você não vai ter custo nenhum, mas se você trabalha de maneira independente, se você paga as suas contas, internet, não usa software pirata, investe em cursos, investe em equipamento, aluguel, energia e telefone, qualquer valor abaixo do seu custo você vai estar pagando para trabalhar e eu gostaria que você me contasse o seu segredo, onde é que você consegue dinheiro para pagar as suas contas e ainda conseguir se alimentar, ter lazer, comprar as suas roupas porque realmente eu estou precisando entender como é que você consegue fazer isso. Então basicamente era isso que eu queria esclarecer para você, muito obrigado pelas dúvidas que vocês mandaram, pelos questionamentos, mas quando a gente está falando de mercado, quando a gente está falando de custo, quando a gente está falando de composição de preço, podem haver sim influências regionais como questionaram, falaram que ah, porque essa tabela não serve para nada, mas muito provavelmente essas pessoas estavam se referindo a tabelas de referência como o da Adegraf, que tem realmente valores muito maiores, mas quando a gente está falando de controle de custos, isso aqui meu amigo é essencial para que você consiga manter o seu negócio funcionando e consiga obter o mínimo de lucro possível. Se você gostou das dicas, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, confere aqui na descrição desse vídeo também o link para o nosso curso de fluxo de atendimento em projetos de design gráfico e também para o Freelancer Toolkit. Na semana que vem eu vou trazer a atualização do Freelancer Toolkit, já está acabando as atualizações em vídeo, o pessoal que já comprou antecipado pode ficar tranquilo que depois que a gente acabar com as atualizações em vídeo, ou seja, quando o Freelancer Toolkit atingir o seu preço máximo, eu vou começar a atualizar ele com muito mais frequência e muito mais documentos vão ser adicionados. A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.